Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma digital do SBT Interior, o Tela 2. Meu nome é Juliano Abocater e dou continuidade agora com a série de entrevistas com os prefeitos das maiores cidades do Noroeste Paulista. Quem a gente recebe hoje no Tela Política é o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Seja bem-vindo, prefeito. Muito boa tarde a você e a todos os telespectadores. É uma alegria poder participar desse programa. Prefeito, o Rio Preto se tornou recentemente a sede de uma região metropolitana, da mais nova região metropolitana do estado de São Paulo, que envolve 37 cidades. A partir de agora, de fato, o que muda na vida das pessoas, o que muda na vida dos negócios dessas pessoas e das cidades? Bom, Juliano, a condição em que o Rio Preto foi elevada, um objeto de lei inicialmente do governador e depois votado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, e que teve uma emenda incluindo a cidade de Olímpia e de Severinha, é a consolidação de uma situação de fato. O Rio Preto já exerce uma liderança pelos serviços prestados, pela sua história, por tudo que contém, comércio, serviços, indústria, universidades. São José do Rio Preto é procurada, ela lidera uma região não só de São Paulo, mas também de outros estados, no caso aqui de Minas Gerais, Bato Grosso do Sul, Bato Grosso do Sul, Sul de Goiás. E esta condição agora, de região metropolitana, vai se consolidando à medida que o governo apresentar as condições, que eu diria, orgânicas, um conselho, porque ainda está num processo de implantação. Então, nós já estamos, tudo o que falamos hoje, todas as reuniões que temos, seja na área do meio ambiente, seja na área da saúde, do esporte, você começa a pensar regionalmente. E é isso que nós queremos, é que se consolide. O Rio Preto que tem hoje, você sabe, a população é de 460 mil habitantes e que tem 100 mil pessoas por dia na cidade e que procuram esse serviço. Então, trata-se de um processo de consolidação que vai se dar com o tempo e com as reuniões que surgirão, não só do poder público municipal, com a participação do governo e do Estado, mas, sobretudo, com a participação da sociedade e com os questionamentos que a imprensa, com muita propriedade, muitas vezes levanta. A gente, quando fala em região metropolitana, a gente lê também recursos, recursos vindos do Estado, recursos vindos do governo federal. Rio Preto, como sede dessa região metropolitana, ela vai ter em mãos esses recursos para administrar. Como que fica o repasse às demais cidades, já que Rio Preto vai estar à frente de tudo? Olha, essa tudo é uma situação que ela é de futuro. Nós estamos imaginando que se propaga, é que haverá uma agência, que você terá linhas de financiamento, que terá um fundo que vai ser patrocinado inicialmente pelo Estado e, a partir daí, você levanta as prioridades. Nós sabemos que não há recurso para tudo. O que têm que fazer os administradores? O que é comum entre os municípios? Os municípios se comunicam através do transporte. Os municípios têm uma questão que é básica, a prestação do serviço na saúde, na educação. O que pode ser feito de forma compartilhada e que diminua o custo e que melhore o serviço público? São essas questões que nós vamos discutir. Quando se fala em região metropolitana, a primeira ideia que vem é com relação à conurbação. Hoje, você vai a Mirassol, por exemplo, pela Washington Luiz. Você não sabe onde termina Rio Preto, onde começa a Mirassol. Da mesma forma com Badibacite, da mesma maneira com Cedral, aqui na Estrada do Sinal, com Ipiguá, com Guapiaçu. Então, as cidades estão se comunicando em termos de habitação. E comércio. E você vai, portanto, à medida que a cidade amplia, você tem problemas a resolver. E toda cidade é dinâmica. É dinâmica principalmente a nossa, que cresce diferentemente de cidades, por exemplo, do interior, do Portugal, da Espanha, da Itália, que são cidades que às vezes diminuem a população. A nossa é muito pelo contrário. E, ao aumentar a população, você tem um aumento onde? Você precisa mais vagas na creche? Você precisa de mais vagas na universidade? Então, é isso. Porque o que se pretende é que a região seja uma região conhecida e uma região de oportunidades. Os serviços públicos são prestados dentro da necessidade do nosso morador, do nosso habitante, do nosso munícipe. O prefeito, o senhor tocou em dois pontos muito importantes que hoje o Rio Preto vive. Que é a conurbação urbana, o agrupamento das cidades, e a população flutuante que a cidade de Rio Preto recebe todos os dias, mais de 100 mil habitantes. Isso traz muitos benefícios, obviamente, mas traz também alguns problemas. Um desses problemas é o trânsito da cidade. A gente sabe que as rodovias já estão saturadas, os entrocamentos das rodovias estão saturados, bem como as avenidas e ruas. Nos últimos 10 anos, o Rio Preto recebeu muitos investimentos no plano de mobilidade urbana. Mas ainda não é o suficiente para trazer uma qualidade no trânsito. O trânsito de Rio Preto hoje ainda é um trânsito perigoso e é um trânsito caótico. Em alguns momentos do dia, quem não quer ser motorista? Ninguém. Enfim, como o senhor está tratando daqui para frente? Qual é o planejamento para trazer para a cidade esse conforto que a gente ainda não tem? Eu fico imaginando, e você também, telespectador, poderia imaginar o que seria a BR se não fossem as melhorias que nós conquistamos ao longo desses últimos cinco anos. Eu me recordo, era 2017, a BR-153 tinha começado, tinha dado o start, o início das obras, quase 18 quilômetros aqui, portanto, todo o perímetro urbano. E nós éramos deputados em 2016, colocamos lá 100 milhões de reais para 2017, os anos subsequentes. E a grande verdade é que a obra avançou nesses anos, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Está próximo de terminar, sempre com problemas de ordem orçamentária e que temos acompanhado sempre, além das outras intervenções, como a questão do meio ambiente, de algumas desapropriações que a Prefeitura tem realizado. Mas eu fico a me perguntar se hoje nós não tivéssemos essa BR duplicada. Ali, por exemplo, na Nossa Senhora da Paz, ali tinha um trevo que demandava que as pessoas tinham que cruzar em ilho, a BR, era conhecido como o trevo da morte. Hoje você passa por lá, a rodovia está embaixo e os viadutos estão sobre a rodovia e a comunicação da cidade com total segurança. E aqueles que passam também pela rodovia sem problemas ali e melhorando a cada dia. Claro que, nesse momento, a BR-153 está sendo recapeada na sua parte antiga. Em termos de sistema viário urbano, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Anel Viário. O Anel Viário, em São José do Rio Preto, ele interage com as nossas rodovias todas, tanto a BR, a Cixa do Brião, a Washington Luiz, todas as rodovias e as avenidas. E isso nós gestamos também na fase final. São 35 quilômetros dentro da cidade. E as pessoas até não conhecem bem, porque, nesse momento, nós estamos já consolidando esse Anel Viário, que vai ser muito importante. E temos melhorado as marginais, avenidas que estavam interrompidas. Agora, é um trabalho constante. Agora, o Rio Preto tem um número de veículos considerável. Nós temos quase um veículo, uma pessoa. Isso em função da pujança da sua economia, que é uma economia especificada. É possível continuar fazendo obras de infraestrutura, pontes, viadutos. Eu tenho agora um projeto tramitando na Câmara Municipal, solicitando o empréstimo da ordem de 300 milhões de reais. E eu elenquei, na última sexta-feira, fizemos uma reunião aqui no Nomegada da Projetura, e convidamos os vereadores, convidamos a sociedade civil, e alguns formadores de opinião também, para conhecerem. E foi estampado na mídia, tanto televisiva quanto impressa, no dia seguinte, os 42 itens que nós pretendemos para investir na infraestrutura da cidade. Porque você, investido na infraestrutura, você tem a iniciativa privada, que é essa que deve gerar emprego. E esse é o papel, o poder público, ele tem esse papel de inventor da economia. E nós temos procurado fazer sempre isso, e o morador, e o Pedro, aqueles que nos visitam, percebem que a obra, por todo lado, nesse momento, mesmo ali na BR-113, tem o leito da BR, com o recurso federal, o DENIT. As fontes ali, sobre o Correio da Felicidade, que vai ligar tanto o lado do Rio Vétero, ali do São de Oprisciano, tem 18 outros bairros ali, com recursos do governo do Estado. Então, sempre buscando parceria. E tanto do lado do Bosco também, que atende toda aquela região, até João Paulo II. Essas duas fontes vão ao encontro dessa melhoria do nosso sistema viário, que eu espero que seja cada vez mais sim. Perfeito. Outro ponto da cidade, que também é benéfico, é o município com selo verde. Rio Preto é uma das cidades que mais tem acompanhado a evolução do meio ambiente e mantido isso, como prioridade. Mas a gente sabe que se a gente comparar a nossa cidade de Rio Preto com as cidades do mesmo porte de países desenvolvidos, a gente sabe que a gente está bem atrás do que precisa ser feito. A gente tem enfrentado nos últimos tempos umas ondas de calores bem fortes e que tiram um pouco a qualidade de vida do Rio Pretense. A gente sabe que para amenizar esse clima precisa ser feito muito mais ainda no meio ambiente. Como a gestão do senhor está tratando esse assunto para trazer de volta essa amenidade à cidade? Você destacou e nós somos município verde-azul pelo terceiro ano consecutivo, 2018, 2019 e 2020. Agora, está tudo pronto? Está tudo certo? Não, não está tudo pronto. Nós temos que, como eu disse, a administração é uma ação continuada. O meio ambiente é prioridade do nosso governo. tanto a questão da água quanto o tratamento do esforço e, sobretudo, a questão de árvores. Nós plantamos, no ano passado, 106 mil árvores, uma floresta ali na região do Ipa. Você disse muito bem, o clima está seco. Como há muito tempo não se via. Segundo alguns dados, é a crise hídrica é a maior dos últimos 50 anos. Então, está muito seco. Ainda há pouco estava vendo noticiário da região, ali de Rio de Janeiro Preto. E, no ano, toda a região, todo o estado de São Paulo está vivendo um tempo muito seco. Nós temos que continuar plantando água. Nós estamos iniciando a primavera entre 2021. Nós queremos e esta é uma luta constante. conscientizar as pessoas que não basta apenas o poder público. Nós plantamos árvores quase todos os dias, mas nós precisamos que todos tenham esta preocupação, esta manifestação que você traz. Isso é muito importante que as crianças, que as pessoas procurem tratar bem as árvores. Não basta apenas plantar. Você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que podar para que nós possamos ter um clima melhor. É claro que esta região é publicita como uma região semiária. A chuva aqui é em menor intensidade que outras regiões. Agora, nós estamos cada dia avançando mais e essa é prioridade do governo. É plantar árvores, conservar as matas semiárias, preservar as nossas nascentes. Temos um programa do SEMAI, SEMAI que é uma autarquia do município. Plantear, plantando árvore, plantando árvore, você está plantando água, porque você detém com maior intensidade a água no subsolo. Então, são ações que precisam ser desenvolvidas e além do que evitar a poluição, é do ar, a questão do clima. Isso é o Rio Preto que tem estado em todos esses movimentos, em todas essas frentes de primeiro plano. Logo de pronto, o Rio Preto tem procurado priorizar para que a nossa cidade continue sendo essa referência que já é do estado de São Paulo e esperamos no Brasil e no mundo. É, prefeito, além de plantar árvores e cuidar do meio ambiente, a gente sabe que a gente precisa regredir também a nossa poluição. Existe hoje um programa do município que está preocupado com isso em reduzir a poluição, os poluentes que nós, seres humanos, emitimos? Sim, essa é uma preocupação. Nós temos aqui a Secretaria do Meio Ambiente e tanto a poluição sonora quanto a questão do carbono. Nós estamos tendo que procurar. Agora, é claro, que estamos muito na dependência da tecnologia. Esperamos que daqui a pouco você não tenha mais veículos com petróleo derivado que são finitos. Nós temos que buscar outras fontes de energia que são mais limpas. Então, há esse trabalho, há essa conscientização para que nós possamos cada vez mais ter um ar mais adequado, mais puro e mais humano. Prefeito, o Rio Preto, vamos mudar de assunto agora. Rio Preto, ele se destaca na área médica e isso é visível mundialmente e nacionalmente mais ainda. E a gente sabe que a gente vê que a veia médica de Rio Preto é muito promissora e tem rendido para a cidade prêmios, trabalhos científicos reconhecidos. A prefeitura tem acompanhado o investido nesse setor, no setor científico e médico de Rio Preto? A prefeitura vê a questão que cabe tocante a saúde pública, que é a questão básica, que é a saúde de pronto, aquela que começa nas UBSs e depois, dependendo da complexidade, você tem parcerias com a Santa Casa, parceria com o HD, que atende não só Rio Preto, mas regionalmente. Nós temos 29 UBSs, para você ter uma ideia. nós temos um laboratório próprio que produz muito de forma mais econômica, com maior agilidade. Nós temos profissionais competentes. Rio Preto tem uma medicina pública e uma medicina privada que é de primeiro mundo. Você sabe que o SUS, o SUS é uma... É claro que nós copiamos o Canadá, isso vem da construção de 88, portanto, de 32 anos atrás e agora com a pandemia, o SUS ficou coincidíssimo, todo mundo hoje sabe o que é o SUS. As vacinas sempre foram feitas com a participação do município, porque a estrutura que os municípios têm, e nós demonstramos isso por ocasião desta pandemia, uma estrutura espetacular, totalmente ramificada. Todos os bairros, onde já tínhamos, melhoramos, onde não tínhamos, construímos, porque a cidade tem novos loteamentos e essa questão tem que estar sempre presente e nós temos esta parceria com a HB, parceria com a Santa Casa e a questão mais científica de pesquisa, essa tem ficado com as nossas universidades, especialmente com a Faculdade de Medicina Estadual, que ela é uma escola, e é um hospital-escola, o HB é sobretudo um hospital-escola, é o sonho de todos é ter um hospital que hoje o atendimento que o Hospital de HB presta só perde para as clínicas de São Paulo, para você ter uma ideia, é um dos hospitais mais demandados do Brasil. O plano de desenvolvimento econômico da cidade funciona como um agente acelerador desse setor científico-médico de Rio Preto. O que a Prefeitura está fazendo para ajudar esse setor e incluir ele ainda mais na economia da cidade? Olha, nós temos o Partec, que é o parque tecnológico, avançando todo ano. agora, além das incubadoras, das startups, dos ambientes que são ali socializados no Partec, nós já estamos com algumas empresas construindo o seu negócio e muito em breve nós já teremos inaugurações. Toda licitação que fazemos tem aparecido 10, 20, 30 novas empresas para gerar empregos de tecnologia, o que só pode, nós temos outros distritos, nós temos Unice de Guimarães, temos Madeu Vitorado, temos Centenário da Emancipação, outros distritos espalhados, o Claudemar Verde, que é o maior de todos. Agora, lá no Partec, a empresa só consegue os benefícios da lei mediante a sua tecnologia e tem que ser totalmente comprovada. E tem a ramificação na área da medicina também, com a produção de produtos que são exportados e que têm tido uma grande aceitação, não só no Brasil, mas também fora dele. Então, nós estamos caminhando nessa direção, de ser uma cidade inteligente, uma cidade onde há publicação e onde os serviços são prestados via internet. Eu diria que dezenas de serviços hoje já estão sendo prestados desta forma. E em Rio Preto, nós temos, para você ter uma ideia, é 300 quilômetros de fibra ótica. Nós estamos com as nossas escolas todas conectadas, com as UBSs todas interligadas e vamos continuar trabalhando. E em Rio Preto será, muito em breve, cidade de ponta em termos de ser uma cidade conectada e inteligente. Prefeito, vamos falar agora do pós-pandemia, alguns desafios que surgiram durante a pandemia vão perdurar depois dela como a geração de emprego. Durante a pandemia, muita gente perdeu o posto de emprego, a vaga de emprego e Rio Preto precisa também correr atrás disso, como todas as outras cidades do Brasil. A gente sabe que Rio Preto sempre oferece vagas de emprego, mas que não existe uma população qualificada para acompanhar e para ocupar essas vagas de emprego. Então, acaba vindo muita gente de fora para ocupar essas vagas de emprego que precisam ser específicas, que são qualificadas. Como que a Prefeitura está tratando a própria população que não tem essa qualificação para ocupar o emprego que a própria cidade oferece? Bom, nós acabamos de inaugurar uma muito antiga minha, que é o Instituto Federal. O Instituto Federal abriu 700 e poucas vagas de cursos via online a crise da pandemia que você se refere. Nós temos aí a FATEC, que são cursos técnicos, e também a EPEC, cursos técnicos também. Então, nós temos uma preocupação permanente, constante, dessa área no sentido de enfrentar esses tempos diferentes. Você vê, com a pandemia, muita gente procurou uma saída, por exemplo, de delivery. É quantas empresas tinham um atendimento apenas presencial e passaram a TCI a ser um tratamento de um atendimento híbrido e hoje muitos só ficaram, só vão ficar na questão da tecnologia. Então, são tempos novos. Agora, o que a Prefeitura tem feito? A primeira coisa que fiz, ganhamos aqui pela quarta vez, em novembro passado, 2020, a primeira coisa que fiz foi montar um comitê, um comitê de enfrentamento da questão da crise pós-poderia. Nós estamos vivendo aí da pandemia, bom que se diga, nós estamos ainda, nós temos as variáveis aí agora, essa delta, que nós temos que estar muito atentos a tudo isso, por isso, os protocolos ainda não foram totalmente abolidos, temos que continuar mantendo os protocolos, é claro que está em pese sob controle, mas é fundamental que a gente busque alternativas, e esse comitê, somado ao Banco do Povo, que tem emprestado muitas recursos, um sistema S, nós temos um trabalho permanente com o SEBRAE, com o SESI, com o SENAI, tudo no sentido de qualificar a mão de obra. Agora, vocês sabem, o Julio Ricardo é aberto, ele está conectado com o mundo, o cidadão tem um emprego com essa tecnologia aqui, uma empresa lá de fora, uma multinacional, contrata o cidadão e o profissional que passou por aqui, estudou aqui, teve inicialmente o serviço aqui, e depois daqui ele presta serviço para a empresa que tem sede em outros países. Então, você tem que buscar cada vez mais qualificar a mão de obra, e a mão de obra hoje tanto vale para os jovens quanto também para as pessoas de 40, 50 anos que se aposentaram, mas que estão com um plano de vigor, com condições de continuar vivendo uma nova época, um novo tempo, e para isso o poder público tem procurado, realmente, eu faço isso com a maior das prioridades, que é também parceria sempre com outras esferas de poder, a qualificação e cursos de treinamento, aqui eu tenho, por exemplo, você tem uma ideia, tem escola de gestão pública dentro da prefeitura, quase todos os servidores estão passando por essa nova fase, porque o conhecimento ele é infinito, nós temos que estar sempre buscando conhecimento, principalmente nesses tempos que são tempos realmente difíceis da economia e que você tem que ter competência na sua área, você tem que saber muito para que possa sobreviver. E o preto tem essa condição, nós temos muitas startups, nós temos essa questão da tecnologia, TTI, Rio Preto tem que se voltar, nós temos empresas que são top do Brasil hoje, sediadas aqui em São José u Rio Preto, gerando emprego e que futuramente estarão no parque tecnológico. Rio Preto é uma das cidades preferidas para se construir uma carreira, ao mesmo tempo que ela também é uma das cidades preferidas para se envelhecer. A gente sabe que a população de Rio Preto tem o índice para a terceira idade muito convidativo e a gente sabe que a população cada vez mais velha isso custa ao município com relação à saúde, com relação ao transporte, com relação a atendimentos extras culturais também para dar e para ocupar a demanda desse setor da população. Rio Preto está preparado para envelhecer com essas pessoas? Bom, Rio Preto tem sido reconhecida como a cidade amiga das crianças e eu tenho os projetos de educação, assistência social, todas as secretarias envolvidas e nós trabalhamos muito assim, integração da secretaria e secretaria da educação, secretaria da saúde, assistência social, mas eu sempre propago e defendo que esse trabalho seja sempre muito integrado e Rio Preto tem sido reconhecida também como a cidade amiga dos idosos. Para isso nós temos os conselhos, os conselhos de Rio Preto são empativos, são conselhos muitos deles deliberativos que contribuem para que a gente possa ter essa solução sempre presente e buscando o apoio também na iniciativa privada. Você sabe muito bem que hoje a empresa ela sendo uma empresa cidadã eu digo sempre isso e repito aqui a empresa tem que ter essa visão social tem que ter essa visão da comunidade e Rio Preto tem isso quantas empresas que prestam serviço aqui em outros lugares tem bancado projetos que são discutidos inicialmente pelos conselhos e nós estamos desenvolvendo muito isso se disse muito bem o Rio Preto tem uma média uma expectativa de vida entre as mais elevadas do Brasil e isso implica em você ter políticas públicas que enfrentem essa questão com toda a seriedade que a situação merece qual que é o objetivo é uma vida saudável é proporcionar entretenimento esporte e também é uma vida útil porque não tem sentido às vezes você se aposentar com 50 55 anos 60 anos e a sua capacidade de produção está no auge então o que tem que fazer o poder público é procurar aproveitar e acolher essa situação para isso nós temos um banco de emprego para qualificar as pessoas que querem entrar no mundo digital porque hoje é fundamental as pessoas tenham os conhecimentos no mínimo básicos para que possam ter a opção e a possibilidade de emprego nesse mercado tão competitivo dos dias atuais que possam devir vamos falar de duas situações agora que o Rio Preto ainda não conseguiu resolver uma delas é a retirada dos trilhos da malha férrea de dentro do perímetro urbano da cidade como que está esse processo hoje bom primeiramente eu queria dizer que a ferrovia do Rio Preto existe porque há muitos anos eu lutei pela construção da ponte do ferroviário ali indo para o oeste aqui divisa ali por Santa Fé São Paulo se não fosse aquela ponte a ferrovia teria morrido ela estaria morta aqui ela está viva porque por aqui é transportado mais de 10% da soja brasileira para o mundo através do porto de Santos nós temos um trabalho intenso no sentido da remoção dos trilhos tirando os trilhos aqui do centro mas fazendo com que ele tenha um contorno o famoso contorno ferroviário trabalhamos isso junto ao DENIT junto ao próprio Tribunal de Contas nas audiências públicas e essa questão está decidida os trilhos da hoje concedidos a rumo que é a malha paulista tanto do Porto de Santos até a ponte Rua do Ferroviário há um projeto em curso as licenças ambientais desapropriações e esse contorno viva do Porto de Santos quando chega em Cedral ele vai derivar à esquerda ao sul passando pelo município de Rio Preto aqui depois ao sul do município de Baribacite e também ao sul do município de Mirassol voltando ao trilho ao leito existente hoje isso vai possibilitar que nós possamos fazer aqui um transporte de passageiros entre Cedral e Mirassol passando por Rio Preto e Rio Preto você distribuindo algumas estações em conexão com o transporte rodoviário portanto imagino que agora 2021 que já estamos praticamente no seu mês de outubro já estamos no final mas 2022 será um ano onde esse projeto vai avançar muito é um projeto detalhado em tudo seja numa construção numa numa rodovia numa ponte numa empresa qualquer em projeto de televisão por exemplo isso tem demanda algum tempo como também demanda tempo uma vez que você trata de desapropriações você tem esse motor no ferroviário você tem que passar por estradas e os sinais você não pode impedir as estradas você passa por rodovias você tem que estar em sintonia com estas obras já existentes então eu imagino que em 2023 nós tenhamos o início desse motor do ferroviário com a sua conclusão em 2026 essa é uma previsão que temos tendo em vista a concessão por mais 30 anos da RUM para explorar Malha Paulista com investimentos maciços aqui em emprego nessa obra que você se refere e agradeço a oportunidade da pergunta para dizer que o emprego terá o seu controle ferroviário resolvendo tirando transporte aqui de dentro da cidade onde nós temos 12 locomotivas você tem uma ideia 12 locomotivas que saem do Porto de Santos e vão no sentido da ponte do ferroviário é buscar a soja lá em Rondônia e 12 que vêm de lá para cá carregados e cada comboio desse você tem 90 85 chega a ter 100 quando tem duas locomotivas você passa de 150 vagões só para você ter uma ideia e isso é um transtorno para o perímetro urbano onde as passagens se dão em nível o transporte rodoviário da cidade e a linha férrea então este problema tem data para terminar e para ser resolvido prefeito para a gente terminar a nossa entrevista vamos falar sobre educação formação superior a gente sabe que Rio Preto tem dezenas de faculdades a maior parte delas é privada tem muita parte da população uma parte da população não consegue ter acesso a essas faculdades porque não tem dinheiro para pagar a prefeitura tem algum programa ou tem algum planejamento para dar acesso a essas pessoas à universidade ao curso superior como eu disse na pergunta anterior nós acabamos de abrir o Instituto Federal nós temos a Unesp que é uma faculdade pública conceituadíssima que é a Unesp há muitos anos nós temos a faculdade de medicina nós temos a faculdade de enfermada nós temos cursos lá na própria faculdade também que são públicos e temos outras universidades outros centros universitários particulares a luta é sempre essa no sentido de você conseguir que esses cursos sejam acessíveis às pessoas e a nossa luta foi sempre essa e acabamos de conquistar esse Instituto Federal que agora vai ser muito híbrido então a possibilidade nesta nova modalidade você amplia o número de vagas que temos que buscar é realmente que esses cursos sejam ampliados sabemos as dificuldades que tem as universidades hoje no Brasil todo é o custo realmente tem sido muito alto e faltam recursos na maioria das vezes a prioridade da município a prioridade constitucional é a educação infantil e educação é fundamental nós temos procurado estar sempre muito a frente nessas duas áreas nesses dois inícios de educação e procurando sempre apoiar também para que nós possamos ter oportunidade para aqueles que querem fazer um terceiro grau e se encaminhar para o trabalho de forma competente e em condições de enfrentar as dificuldades do mercado qual é o marco que o gestor e político Edinho Araújo quer deixar para São José do Rio Preto olha é tipo de uma visão cosmopolita de uma visão de futuro com obras que sejam importantes como fizemos no passado a estação de tratamento de esgoto em 2001 quando assumi a prefeitura a primeira vez juntava a água da cidade em 2004 nós nos propusemos a tratar o esgoto que só eram 3% de esgoto tratado hoje é 98,99% de esgoto tratado e recuperando os nossos rios eu recebo o depoimento daqui olha tem uma propriedade ali a Jusante do Rio Preto e que antes da estação de tratamento de esgoto não tinha peixe agora o peixe voltou aos rios porque tem oxigênio porque o esgoto é tratado e devolvido ao rio com 97, 96% de purificação do esgoto recebido então é um trabalho olhando para amanhã e consolidando agora a região metropolitana a região metropolitana que é o ato legal de uma situação de fato que é a liderança de Rio Preto em todas as áreas isso é que é importante nós não temos indústrias poluentes as nossas indústrias são indústrias muitas delas originárias aqui nascidas a cidade cresceram e que ganharam outras fronteiras então é isso é uma cidade aberta uma cidade de oportunidades e uma terra de empreendedores prefeito muito obrigado pela tua entrevista pela participação aqui no Tela Política a gente agradece muito com certeza enriqueceu bastante o nosso programa e você que acompanhou o Tela Política muito obrigado pela sua audiência até o próximo episódio Tela Política